21 de fevereiro de 2017. Ministério Público Eleitoral dá a parecer favorável em ação que pede cassação do mandato de Pimentel. O Procurador Regional Eleitoral de Minas Gerais, Patrick Salgado Martins, emitiu nesta terça-feira 21 parecer favorável a pedido de cassação do mandato do governador mineiro Fernando Pimentel, PT. A ação, que foi movida pelo PSDB Minas Gerais, passeia-se no fato de que as contas da campanha do petista na campanha D-2014 foram reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O motivo principal da desaprovação das contas e também do pedido de cassação do mandato, foi o fato do candidato ter excedido em R$ 10 milhões o limite de R$ 42 milhões então estipulado pela Justiça Eleitoral. De acordo com o Procurador, em função da milionária extrapulação do limite de gastos, o que ficou comprovada no processo, a lisura da campanha foi violada, maculando a igualdade e disputa saudável entre os candidatos. Verifica-se que a campanha não se pautou pelos valores da lisura, transparência e igidez. Ao revés, foi realizada a alvedril e conveniência dos candidatos, gerando desequilíbrio de condições na concorrência e, em última análise, desigualdade no pleito, conclui o Procurador, manifestando-se pela procedência do pedido de cassação do mandato do Governador. A ação movida pelo PSDB Minas Gerais, que agora tem o respaldo do Ministério Público Eleitoral, deverá ser julgada na próxima quinta-feira 23 pelo Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.